E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão suave? Então pessoal, é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de sortes do canal. Galera, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, beleza? Não vai ser uma pessoa que vai ganhar, vai ser sete pessoas que vai sair ganhando desta vez, beleza? O item é um item que eu não vi muita gente comentando pra eu estar trazendo, tá certo? Mas eu gostei bastante do item, então eu vou estar trazendo aqui. Que basicamente galera, é uma máscara. Uma máscara que eu vi assim que, pô, 15 Robux é um preço bem da hora, bem acessível. E a máscara galera, é uma máscara bem top, pega visão nesta máscara, velho. Olha só o nível dessa máscara galera, muito top. E essa máscara tem de várias cores, tem basicamente a cor azul, a cor roxa, a cor dourada ou amarelo, né? E também tem a cor vermelha, velho. Sem contar que tem outros estilos de máscara aqui também, que vocês podem estar comprando. Se você quiser, né? Por exemplo, esse estilo aqui, ó. Tem esse modelo, né? Tem de outras cores também, cor vermelha, cor azul, cor roxa. São várias máscaras que dá pra você estar pegando. E essa máscara galera, custa 15 Robux. Vai ser 15 Robux, beleza? E vai ser sete pessoas que vai estar ganhando. Basicamente galera, eu vou estar dando nesse vídeo 105 Robux. Só que cada pessoa galera, vai estar ganhando 15 Robux, beleza? Esse aqui galera, foi o item sorteado, tá certo? Foi basicamente uma máscara. Eu vou estar deixando o link desta máscara na descrição do vídeo. E nos recomendados, né? Do próprio item, já aparece aqui embaixo, outros estilos de máscara também, de outras cores. Aí é só você escolher a cor que você quer. Mas eu vou estar deixando essa branca na descrição. Se o ganhador quiser comprar, é só comprar. Se você quiser guardar os Robux, você pode guardar. Ou se você quiser comprar outros estilos, né? De máscara e tal. Você faz o que você quiser com os Robux que você ganhou, beleza? Pra quem não sabe como é que funciona o sorteio galera, o sorte do canal é um quadro novo que eu estou trazendo no canal, onde eu estou sorteando itens. Só como eu não sou um ADM no Roblox, eu não tenho como doar itens pra vocês. Eu estou doando um Robux, que é a quantidade de vocês que estão comprando o item, beleza? Sorteado. Então o item da V foi uma máscara, é 15 Robux. Pra não ser só uma pessoa que vai ganhar, né? E como ele é barato. Então eu vou estar dando pra sete pessoas. Cada pessoa vai ganhar 15 Robux. Vou estar deixando o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo, tá certo? Que é aqui onde você deixa o seu nick do Roblox pra estar concorrendo ao sorteio. E você vai ter que estar no meu grupo do Roblox por mais de 15 dias. Pra eu conseguir doar os Robux pra vocês. Vou clicar agora pra começar. Vai contar cinco segundos. E vamos ver quem foi os sete ganhadores. Na verdade, né? Eu falei cinco, eu falei errado. Mas são os sete ganhadores. E tá aqui galera. Os primeiros sete pessoas são os ganhadores. O primeiro ganhador foi o Shiroi. Shiroi foi o ganhador, né? O primeiro. Vamos ver se ele vai estar no grupo. Eu vou estar vindo aqui. Vou colocar o nick dele, né? Vamos ver se ele vai aparecer. Tá aqui. Vou clicar. É. Ele tá no grupo por mais de 15 dias. Então ele ganhou aí. Vamos pegar a segunda pessoa. Que é essa segunda aqui, ó. Segunda pessoa tá aqui o nick. Vou estar vindo aqui. Adicionar. Bora ver se tá no grupo. Tá no grupo. Vamos ver se tá por mais de 15 dias. Vou clicar. Não tá galera. O usuário não é um membro do grupo. Então é. Essa pessoa aqui, ó. Não tá no meu grupo, tá velho? Não tá no meu grupo do Roblox. Essa pessoa aqui, ó. Então vamos pela segunda pessoa aqui, ó. Gênio BR. Tá aqui o nick do Gênio BR. Bora ver. Ele disse que tá no grupo, né? Vamos ver se ele tá no grupo. Tá no grupo. Cliquei. É isso aí. Foi o segundo ganhador. Vamos pro próximo. Esse aqui é o terceiro. João Vinícius. É a terceira pessoa que vai estar ganhando neste vídeo. Então vou estar adicionando aqui. E tá aqui. João. Ixi. Usuário não tá no grupo, velho. Ih, mano. Não tá no grupo, João. Não tá no grupo. Você precisa entrar no grupo. Então, ó. Você foi sorteado, mas por não tá no grupo, você perdeu, velho. Perdeu a possibilidade de ganhar, velho. Então o próximo vai ser aqui o Rafael. Então. Rafael Gamer. Vamos ver se ele tá no grupo. Tá aqui aparecendo. Vou tá clicando. É um usuário novo, mano. Usuário é novo, galera. Não tá por mais de 15 dias. Infelizmente, acabou perdendo aí. Fui sorteado, mas acabou perdendo. Ah, XP. Mas aí, como é que faz, velho? Eu perdi, tipo... Não posso mais ser sorteado, galera. Pode sim, velho. Você tem que estar no grupo por mais de 15 dias. Só precisa comentar uma vez, né. Nesse vídeo aqui que eu fiz. De nick do Roblox. Que o link dele tá na descrição. Só precisa comentar uma vez. E todo vídeo de sorteio que eu vou fazer. Você vai tá concorrendo aí, velho. Só que é claro que você precisa estar no meu grupo, né, mano. Precisa estar no grupo por mais de 15 dias. O próximo tá aqui, ó. Sullivan. Sullivan é o próximo. Tá aqui o nick dele, que ele falou. Não deixou o espaço aqui, né. Eu tenho que apagar. Tá aqui. Hang Feeve. Tá aqui. E é um usuário novo no grupo também. Então, infelizmente, perdeu. Eu sabia que ia ter muita gente nova, mano. São 7 ganhadores. Sempre caem dessas pessoas que não tá há muito tempo no grupo, mano. Tá aqui o próximo. É o Dog Mal. Tá aqui também no grupo. É novo também no grupo. Infelizmente, foi mal. Tatiana e Fernandes. Vamos ver, Tatiana. Você foi sorteado. Mas vamos ver se você tá no grupo por mais de 15 dias, né. Tá aqui, ó. Void. É o seu perfil. E vamos ver. É isso mesmo. Tá no grupo por mais de 15 dias. Você ganhou. O Charles é o próximo aqui também. Então, esse aqui é o nick dele, ó. Vamos tá pegando. Ele tá dizendo que tá no grupo. Mas vamos ver se tá no grupo por mais de 15 dias. Tá aparecendo aqui. O Hip Miguel. Ixi. É um usuário novo, mano. Usuário novo. Infelizmente, acabou perdendo aí, velho. Você ganhou, mas novo no grupo. Eu não consigo doar os robux pra você, velho. Você tem que tá no grupo por mais de 15 dias. Como eu já falei. Isso aqui é o próximo. Tá no grupo. Vamos ver. Tá no grupo por mais de 15 dias. Então, ganhou. Giliard Barbosa. Beleza? Foi você que ganhou. Head Start. É o próximo. Ele disse que tá no grupo. Ela disse que tá no grupo, né. Então, vamos tá vindo aqui. Vamos tá verificando realmente. Tá no grupo. Só que é usuário novo. Infelizmente. O próximo é esse aqui, ó. Chei. Chei Lorde. Eu acho que é isso. Chei. Chei Lorde. Uma parada assim, galera. Não sei se ela tem que ser pronuncia. Mas esse aqui é o próximo, beleza? Chei Lorde. Tá aqui também no grupo. Vamos ver. Ixi. Usuário novo. Kodan XP. Felipe Box 111, né, velho. Então, tá aqui. Vamos ver se tá no grupo. E tá no grupo. É o fantasma, né. Vamos ver se tá por mais de 15 dias. Tá por mais de 15 dias. O próximo aqui é o Pedro Henrique. Esse aqui é o Nick dele. Então, é isso. Bora ver se tá aqui, ó. No grupo. Lua. Tá no grupo. Por mais de 15 dias. Ganhou. Loirinho Blocks. É o próximo. Tá aqui, ó. Leonardo. Leonardo. Então, beleza. Ele está no grupo. Vamos ver se realmente tá no grupo. Como vocês podem ver, ele tá aqui no grupo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas, galera. Cada pessoa vai ganhar 15 Robux, mano. Beleza? 15 Robux. Como vocês podem ver, tá aqui. 15 Robux. Ao total, deu 105 Robux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pessoas, tá certo? Conseguiram ganhar aí. Muitas da gente aqui, galera. Muitos que conseguiram. Foi sorteado, né? Infelizmente, não tava no grupo. Muitos daqui não tava no grupo. Tem alguns que até tava no grupo, mas não tava por mais de 15 dias. Eram pessoas novas, né? E no Roblox, galera, existe uma regra onde eu não posso dar Robux pra usuários novos. Entendeu? Eu não consigo dar Robux pra pessoas que são novas. Eu só consigo dar Robux pras pessoas que são velhas no grupo já, né? Tá mais de 15 dias. Mas não se preocupe, tá, galera? Não se preocupe. Em breve vai ter muito mais sorteio que eu vou tá fazendo. E não se preocupe. Você vai ter chance nos próximos vídeos. Por mais é isso. Essas aqui são as pessoas que ganhou. O Otavio, o Rian, o Void. Teve esse aqui também, o XD. Teve o Fantasma, teve a Lua e o Excluído. Cada um ganhou 15 Robux. Eu vou tá clicando aqui em Distribuir. E eu distribuí, basicamente, 105 Robux. Que foi ao total, né? 105 Robux. Cada pessoa ganhou 15 Robux. Foram 7 pessoas. E é isso, galera. Por mais é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Galera, é o seguinte. Comenta aí nos comentários se vocês gostaram desse sistema que eu fiz. De pegar um item que custa um pouquinho barato. E dar chance pra mais pessoas. Porque eu peguei um item que custa 15 Robux. E 7 pessoas saíram ganhando, entendeu? Então, comenta aí se vocês gostaram desse sistema. Ou quer que eu continue trazendo um sistema normal. Que é só uma pessoa que vai ganhar. E depende do item que for sorteado. Por exemplo, o item foi sorteado é 100 Robux. Apenas uma pessoa vai ganhar 100 Robux, entendeu? Então, vocês querem dessa forma. Apenas uma pessoa ganhando. Ou quer de uma forma que eu tô fazendo aqui agora. Que é várias pessoas ganhando em um vídeo só. Aí também depende do item, tá, galera? Porque quanto mais caro, menos pessoas vai ganhar, beleza? Porque eu não sou rico. Quanto mais barato, mais pessoas vai ter chance de ganhar. Porque eu posso doar até 100 Robux, galera. No máximo, estourando até 100 Robux por vídeo, beleza? De sortes do canal que eu for fazer. Então, comenta aí que é bem importante. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. E também comente qual é o próximo item que vocês querem que eu traga. Que eu vou tá trazendo, beleza? Esse vídeo foi bem diferenciado. Foram muitas pessoas que saíram ganhando nesse vídeo. Parabéns a todos que ganharam. E é isso, galera. Vejo vocês nos próximos vídeos de sortes do canal. Deixa o like que isso ajuda bastante. É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau.